Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E dessa vez o amador profissional ataca no Dota 2 E já começou bem aqui porque já tem os caras falando mid meu, seu cu Já vê que esse jogo aqui vai ser do Valacudacu Sensacional mesmo Eu peguei a Mirana A gente vai jogar contra um Pud, um Troll Vai ser o Piki sensacional cara, quero só ver essa porra Temos um suporte, temos um Carrier Hard, que é o Slark Nossa, esse jogo aqui tá no papo mano, o time do outro lado lá parece ser um time bem noob Vamos que vamos né, se não travar essa porra Espero que meu áudio não esteja atrasado, se tiver atrasado foda-se também E é isso Lembrando que eu poderia comentar um adendo sobre o MMR Foi o último vídeo que eu fiz, então assistam lá e entendam gente Eu sei que eu gaguejei muito, mas em resumo é aquilo que eu disse no vídeo O Dota ele não te sabota Nossa, rimou né, que lindo isso O Dota não te sabota Estou aqui também com o Sr. R Ele vai ficar escutando aqui a choradeira Nossa cara, eu não acredito que o Slark vai na minha liga Ah, vai tomar no cu mano, eu vou top então, se filho da puta Tamo aí na escuta, tamo aí na escuta Cara, não entra? Meu jogo tomou... Ah, eu tomei desconect Porra mano, vai tomar no cu Esse Dota lixo cara Ah velho Ó, faz tempo que eu não jogo Dota cara Mas eu sou profissional cara, então Sou o melhor do mundo cara, então a ideia é Mostrar pra vocês que mesmo eu ficando um tempão sem jogar Ah, eu ainda sou bom cara Porque, sabe como é que é né cara Eu posso só jogar um jogo aqui, outro ali Os caras devem estar pensando que eu sou kit Mas a minha internet aqui é de papel Não sei porque que o Dota Reborn faz isso com a gente cara Essa merda Esse Dota Reborn Se você gosta, vai lá na minha página lá Facebook.com.br Curta a página Comente Enquanto o jogo não começa porque travou a minha tela Lembrando que essa partida aqui pode demorar pra caralho né Desafio do Compendium Nem tem desafio do Compendium Ah, meu ovo véi Vamos Mirana, sua vadia Pelo menos tem um herói A gente tem um herói no nosso Ah, fechou agora ó Que legal cara Nossa senhora mano Sensacional cara Só porque eu ia gravar fechou o jogo Puta que pariu meu ovo mano É os deuses cara Isso daí é azar mano Sério, é azar Pior que É, algumas pessoas tem azar mesmo Cara Tá baixando o Dota mano Não cara Como assim Ah, só sincronizou Então cara ó Travou Saiu do jogo Daí vamos chamar Vamos falar que eu sou o EBR Eu sou o Troll Não Eu sou o cara que vai carregar eles de Mirana Porque eu sou bom Vou fazer uma build inovadora aqui Que eu vi os coreanos fazendo O Dendy O Dendy faz isso de Mirana Eu vou fazer igual ele cara O Dendy é um cara que joga mid no nave Piro Ele é um cara bem bom Mas eu vi no vídeo dele ele fazendo isso Eu vou fazer esse daqui cara Vai ser igualzinho Eu acho Como que é? Vou fazer igual ele faz Nos jogos dele Só KS Isso é o jeito BR de ser Só KS Vamos ver Tô tentando conectar aqui de novo galera Desculpa pelo atraso aí O vídeo sem cortes Sem edição Porque na vida Não tem edição Ou você é aquilo Ou você não é aquilo Que você disse que ser Que você seja Né Ah mas enquanto isso Eu vou tentar fazer um adendo inicial aqui Do último vídeo que eu falei Ah mano eu tomei DC Como? Ah velho Caralho Ué me quitaram da partida? O que aconteceu? Sério mano Eu tomei DC E daí já era Quicaram você? Ah não sei cara Vou ver agora aqui Jogos recentes Não contou aquela partida Eu acho que Desestabilizou E o jogo Resetou Bom ótimo galera Resetou Isso é azar Isso não tem nada a ver Com o cara que tem MMR De 1K Né Olhem ver aqui Eu jogo a maioria das partidas públicas Porque eu acho que MMR É coisa de quem tem ego Né Eu só preciso ter o ego alto Assim sabe Mas se você for lá na minha Na minha página lá Vocês vão ver que eu só jogo de Sniper Porque o Sniper Ele é um herói fraco Né Ele é um herói individual Ele não ajuda o time É um herói monodedo Né Só tem duas skills pra usar Eu não sou muito habilidoso Em usar várias skills Né Porque eu acho que não precisa Eu acho que o importante é ganhar Não é perder Esse é o importante E daí vocês vão ver aqui No meus status Aposto que teve um monte de gente Que levou susto agora Ah vocês não vão estar vendo O meu status Bem feito pra vocês Seus otários Mas eu concordo O importante é ganhar mesmo É Isso aí Pia Isso aí Senhor R Isso aí Senhor R Vou compartilhar minha tela com você Quando você puder ver Aí Manda ver Vou deixar aqui compartilhado Eu tô no Skype aqui Gente O senhor R Ele vai jogar Dota Futuramente Daí eu vou Vou ensinar ele aqui no Dota Né Deixar ele um cara bem bom Assim Passar as dicas dos coreanos Assim pra ele também E tal Entendi Entendi Nossa mano Travou o programa Aguarde responder Ah meu Deus do céu Que beleza hein Não hoje é o dia do azar Hoje eu concordo Com aqueles meme Que o pessoal fica chorando No facebook lá Dizendo que O culpado é o já 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 Vamos ver se hoje Vai ter os cara Que fica matando Assim Eu acredito que tenha Também esses cara Que fica matando Que fica morrendo de propósito Mas ainda não tive Esse azar De cair num time desses caras Eu só caí em cara Que fica tipo 0 barra 10 Que é tipo Os cara mais noob Assim e tal Mas de como eu sou bom Eu garanto a partida Vocês viram lá Minhas últimas derrotas É porque eu tava num dia Que eu tava assim Inspiração Sabe Daí não consegui Não consegui Eu gosto de jogar público Assim cara Eu acho divertido Jogar público Olha eu já pego Por primeiro Pra dizer quem é Que manda na parada Tá ligado E pra mostrar Pro outro time lá Que eu não sou pouca bosta Então Eu já pego por primeiro Por causa disso Porque daí Os cara já podem Querer vir da counter E tal Né Então vamos Fazer aí A sensação do momento É a Mirana estar falso Ela é um herói Semicare Não é um hard care Ela não tanca E ela pode ser usada Às vezes como suporte Mas como tem Uma Windrunner no time A Windrunner também Seria mais ou menos Meio que nessa base Tirando que a Windrunner Ela tem uma skill Que é mais apelona Porque a skill dela Bate mais rápido Um monte de flecha Só que se não tiver dano Também não adianta Né cara Mas o que que diferencia Um Semicare De um Hard carry É porque O hard carry Ele vai ter que carregar Por exemplo O Morph Ele que é aquele TDK E aquele primeiro Que o cara pegou ali O cara consegue matar Quando ele fecha a build Ele consegue matar O time inteiro sozinho Tá ligado E o semi carry Ele não consegue fazer isso Aí as vezes Se não tem suporte O semi carry Tem que fazer suporte Entendeu Ah então Hard carry Seria aquele que No final do jogo Ele fica mais forte Mais forte que todo mundo Ele só serve pra aquilo Entendeu Ó Os cara tão com Ó Tem dois tanker lá E tem dois hard carry Que os cara só serve Pra dar dano Entendeu Eles não servem mais Pra outra coisa Eles não tanca Faz nada O papel deles é só matar Só que eles fazem Essa função Muito bem desenvolvida É incrível Sabe É bem louco assim Ó Eu vou fazer essa build aqui Porque essa build aqui Eu vi o Dendy fazendo Top Eu acho que é o Dendy Que foi esse daqui Mas eu vou tentar Fazer uma estratégia Maneira aqui No No louco Que porra foi essa Ó Já tem um kitter No outro time Tá vendo Os cara veio No jogo Eles já kitam Tá ligado É assim Aí daqui a pouco Começa Esse daqui Que tem skin Aqui Esse daqui Deve ser inubi Porque tem skin Já é E tem pause No Dota Por causa disso Você espera O cara reconectar Eu não sei Se isso tem No lolzinho Que a galera Fala que tem No lol É que o lol Ele é uma cópia Do Dota Então Tem coisas Que os cara Copiaram Daqui Porque o Dota Ele é mais difícil Tá falando Pro senhor R Já hoje Que Que é assim Que funciona O Dota Eu ouvi falar Mesmo Tipo O lol Ele é uma cópia Do Dota Só que melhor É só que melhor Ah tá Não o lol Não é melhor não Cara Como assim Cara Para de dizer O que eu não disse Não Só tô repetindo O que me falaram Ah Entendi Eu não sei Dizem que esse lol Eu vou Eu tenho um vídeo De lol Mas eu não sei Eu achei Que o Dota Ele é mais Ele é mais Pesado Que o lol Ele tem uns gráficos Menos desenho animado E tal Mas o pessoal Fica falando Que o Dota É mais difícil Só que A gente vem Com aquela teoria Por que o Dota É mais difícil Se a gente Tá lutando Contra pessoas A mesma dificuldade Para mim É a mesma dificuldade Para o outro Cara Já faz nove minutos De vídeo E a porra Do jogo Não começou Eu vou ter que Colocar na descrição Isso Adiante Para nove minutos O povo vai ter que Ver um farmando Mas não Eu vou dar uns Gank ali E vou dar First Blood Você vai ver Porque eu sou Pica Das galáxias Mas vamos ver Se essa Wild Runner Vai me ajudar O cara do nosso time Que é Mid Já quitou Esse Reborn Tá uma bosta Mesmo Lixo isso O cara pegou A Legion Commander Pegou O Kelen Blade Quebrou O Stood Shield Eu só peguei O Kelen Blade Para farmar Não peguei O Stood Shield Esse Stood Shield Reduz Mas eu pensei Que é Jungle Não sei porque Que um monte de gente Tá fazendo Legend Na Jungle Esse cara aqui É noob Esse cara aqui Eu já sei que A gente vai perder Por causa dele Só vamos ganhar Por causa de mim No time E por causa do Tinker Que puxa a lane Muito bem Esse herói aqui É piroca Só que ele não Veio com Bootley Ele veio com Item errado Ele tinha que ter Comprado esse item Aqui Esse item aqui De 700 Mas eu acho que Ele guardou dinheiro Também pra isso Aí esse item aqui Tem umas runas Aqui ó Que a gente vai tentar Pegar agora E serve pra isso Nossa mano Esse é o Dotap É um inferno O povo cai Aí ó Regressou Aí ele falou Mid or feed Aí fodeu Ó o Dazzle Ó a gente tem um suporte Full suporte Esse cara que entrou No jogo ali Só serve pra curar Ele não faz outra coisa Então você quer que Fazia o Mordigan Pra ele Ó eu vou ficar aqui Porque daí se vir Um inimigo Dá uma flechada No cu dele É a estratégia Essa daqui E eu vou pegar A runa aqui Porque eu sou faminha O cara pediu A runa Mas ele não tá Nem de bota Já tá chorando Já Mano Eu vou ganhar Aqui Ó o cara Já tá reclamando Já que eu peguei A runa dele Não dá pra entender Esse cara Na moral Eu vou fazer Uma estratégia Aqui ó Vamos ver se vai dar certo O que você vai tentar fazer Eu vou tentar Estunar o cara Aqui e matar ele Vamos ver se vai rolar Eu vou ficar Nessa moitinha Aqui ó Ó ele tá na lane Lá ó Ó é aguinha É aguinha Esse cara aqui A gente tem que comer O cu dele Vamos ver ó Tá aqui a flecha Porque ele vai andar Pra frente ó Vamos ver Ó viu Pio Falei Pio Eu sou bom Ó Ó já fugiu viu Filha da puta Não deu pra dar FB Cara Porque o cara Fugiu Cusão Viu mano É assim que você Bate nos caras Agora Porra mano Essa vinho de vinho Tá dando KS Aqui cara Caralho Ia matar aquele creep Ela tem que dar deny Ela tem que matar os creep Ó ele vai no bar ali E a gente faz isso daqui A gente puxa Ó Porra mano Tá difícil Vamos ver se essa aguinha Vai fugir Essa aguinha ali é o hardcar desse cara Ele é muito forte No final do jogo Ó o cara tá pegando Todos meus creep Mano Ah cara Esse suporte Mano Tá louco Ah viveiro Desviou cara Vou voltar um pouco aqui Senão a torre bate em mim Não deu pra fazer a estratégia do coreano lá Cara É porque esse cara Ele esquivou Eu não previ que ele ia esquivar Ele tem umas skills muito Muito roubadas mano Muito roubadas Porra cara O cara não deixa eu farmar Porra não matei um creep Olha o fb lá Falei que o mid era ruim Pô o cara tomou fb mano Foder Aí fica pesado pra me carregar né Tem que tomar cuidado Ó ela não wardou Ela tem que botar uma ward aqui Mas ela não fez isso Ó ela tá roubando meus creep Porra Olha isso cara Ah mano Vai se foder cara Filha da mãe Para de roubar meus creep Porra Que saco cara Ó o cara deu seta Porque tá vindo mais um aqui ó A gente pode matar ele aqui ó Quer ver Ué não tá vindo porra nenhuma não Ó o viadinho Deu seta errado Essa nossa lane aqui Tá muito empurrada Ah mano Esse cara é um cuzão mano Ele só foge Filho da puta Uma raiva de herói assim cara Acho que chegou alguém aqui Pra pegar o notebook Ó ela tá Ela não pode fazer isso cara Ela tem que deixar o bicho morrer Ela atrapalha Eu atacar ó Tá vendo ó Que bosta Porra para de atacar caralho Ela tá forçando a gente em cima do cara Entendeu? Aí fode Ah leva lá o notebook lá Só entregar Não Tem que trocar a placa amanhã Já avisei ela por mensagem Já tinha avisado que talvez não ia dar certo Que a placa amanhã Ela não acreditou em mim Cara não tô conseguindo farmar cara Eu fiz um creep por culpa dela Se eu estivesse sozinho aqui eu tinha farmado Ó ela dá o last bem na hora que eu vou acertar Ó vocês dois tão disputando o last É cara é ridículo isso e ela é suporte cara Entendeu? Mas então ela não sabe jogar ou tem alguma? É ela não sabe jogar cara Ela tá fazendo idiotice cara Ela acha que ela vai carregar o jogo Mas mesmo assim sem eu farmar eu vou fazer um Um rampage nesse jogo ainda Você vai ver Caraca É pra você ver cara Esse é o nível dos jogadores que a gente joga aqui cara Tá eu tô gravando Ó o cara fugiu de novo cara Aff mano Que raiva disso Ó o cara avisou ao midi que o cara subiu Eu não tenho nem mana velho Essa vadia não deixa eu farmar cara Porra Que bosta A gente tem uma loja aqui A coisa que no lol eu não tenho Aí a gente tem que comprar botinha Que a botinha é boa Que faz a gente correr mais rápido Ah tá Aí é interessante isso Olha mano Ela pega todos os last mano Aff velho vai se fuder Cara ela tinha que tá batendo nele Não eu batendo Não fazendo o contrário entendeu? Mas esse é o nível do jogador do Dota cara Infelizmente Ó o cara morreu de novo lá velho O cara tá fidando o midi Ó tá 4 barra 0 mano O midi tá comendo lá E o cara pediu pra ir midi ainda Tá vendo? Esse é o nível cara Ó tá vendo que agora Que ela saiu da lane Eu consigo matar os creeps Ó tá vendo? Tá vendo como era a era Que tava me atrapalhando? Ó que delícia Entendi Tá vendo? Eu sou bom cara Só que o cara atrapalha o jogo da gente Agora eu errei mesmo Sei lá pra onde que ela foi Ela foi gankar lá Acho que foi ajudar o amigo dela Que tá morrendo Mas é a vida cara Eu acho que a vida é assim Vou ter que tentar fazer meu máximo aqui cara Não ficar colocando a culpa neles Porque eles Não tem culpa de eles terem nascido desse jeito Agora eu errei de novo Ó o cara deu deny no meu creep Filho da puta Eu deu deny no creep dele também Aí errei Caralho Agora eu errei porque eu tô testando aqui Pra ver se o cara ia dar deny Ó deu deny acertou Maldito Mas é porque ela me atrapalhou cara Ela tira minha concentração do jogo Aí fode mesmo Cuidado aí que o cara tá vindo aí Quem tá vindo aqui cara? Por que você não herdou o mapa? Tá vendo cara? Os caras não ardem É uma maravilha mano jogar assim Ó voltou pra DAKS Ó mano caralho velho Uma raiva de gente assim Em vez dela nocar o cara não Uma raiva disso cara E pra você ficar bom aqui senhor Você tem que só farmar cara Mas tipo você vai pegar esses caras Que ficam roubando seus creeps também Entendeu? Ah entendi Daí essa parte difícil Isso é o farm hardcore que eu sempre chamo assim Quanto que tem que farmar mais ou menos por minuto? Cara você tem que farmar tipo uns 6 por minuto assim cara Mas meu farm tá ruim por causa dela Porque cada wave que vem aqui né Vem tipo 3 e mais 1 tá ligado? A cada 30 segundos Mais 6 assim é o ideal mais ou menos Ela tá tentando sempre fazer a mesma coisa cara E o cara já percebeu isso E eu não tenho humano Ó o cara tá se regenerando ali ó É sempre assim mano Mano não adianta eu ficar aqui cara Senão eu vou morrer cara pra torre Não 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 vai vai Nossa ele errou cara ó É muito lixo mano esses heróis que... Ah velho o cara não avisa cara Aff mano ó Roubou minha kill ainda mano Ah vai tomar no cu mano Aí já que eu morri eu vou comprar item Tá vendo cara o suporte cara ele é um desgraçado Cara ele rouba tua kill Ele não te ajuda Rouba todos os farms Cara é uma bosta cara E daí ainda saiu... Ó saiu vivo ó Tá vendo? Você acha que ela vai ganhar o jogo? Não vai ganhar o jogo cara Não vai ganhar o jogo cara Mas mesmo assim eu vou ganhar esse jogo aqui ainda Eu tenho que ter esperança Mas é a vida cara Infelizmente a gente acaba... Acaba jogando com esses negócios aí Ó o cara quer que eu saia gankar mano Mano Esse cara tá louco velho Ele quer que eu saia gankar Tá vendo? Esse cara começa a querer mandar Mano Quem tem que gankar é midi cara Cara burro da porra Ah quer ver? Eu vou lá ó Eu vou lá só pra te provar que eu tô certo Quer ver? Oh vou engancar aqui cara Eu morri Eu fidei o midi E eu não consigo fazer o midi Porque eu fidei Bicho retardado da porra Ah mano nem fudendo Olha o cara da bolota Ó é suicida mano Tá vendo? Os caras são suicida demais velho Na moral Daí quer que eu ajudo ainda? Puta que pariu Ó nem wardou o mapa mano Cara se suporte no meu time Eles são muito ruim mano Ó vai morrer Morreu Fala no cu mano Nossa o cara tá bem mais leve do que eu mano Vem 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 em mim Bolinha maluca Vem Vem cuzão Você não tava querendo vir? Seu bostinha Vem aqui cara Aff mano O cara desviou velho Cara o time aqui já era mano Esse jogo aqui Só eu mesmo cara Porque esse time Puta que pariu velho Vamos ver se a gente mata o gordo aqui Passa mano Tá louco Ó roubou a kill de novo Ah peguei a kill ainda bem Depender desse time lixo aí Tá louco Fazer mais um item lá na base Ó o cara não pôr o galo mano Tá vendo esse daqui O cara tem que upar Tem que up isso daqui O suporte cara 10 minutos de jogo O cara não fez ainda O que ele tinha que fazer Aí a gente fica aqui se fodendo Não volte mais top Deixa o Jedi Ah mano Vai se fuder cara Tá vendo como o cara é lixo mano O cara fedou no mid Mas eu vou responder um cara desse Não cara Porque eu tenho consciência Tá ligado Adianta responder esses João Um cara de MMR de coração Não adianta cara Isso daí é que nem o cara do vídeo lá Não adianta responder Oh fica gancando cara Ah o que ele falou Ele quer que eu fique gancando Ele quer que eu fique andando o mapa E atacando os cara Que nem eu tava fazendo aqui Entendeu Daí eu não upo Daí eu não farmo Só fico fazendo isso Sendo que o meu time é uma bosta Não ajuda É ridículo cara É ridículo Que esse cara é cara Mas assim Eu vou fazer só pra provar Como ele tá errado E eu tô certo Tá ligado Ai filha da puta Travou aqui cara Ah mano Eu só não fui porque travou Caralho Você viu que travou cara Acho que é o vídeo Que eu tô gravando Que fez isso Não Isso porque a gente Tá com um a mais ainda No time Tem um quitter No outro time lá Esse jogo aqui Tá muito ruim Muito usado A bolinha é bem louca Nossa Já era O time não ajuda Cadê o suporte Agora que o suporte vai vir Dois suportes Vai se fuder Que ridículo Na moral Que ridículo Ó ainda é culpa É minha Cadê o cara Que era pra tá Brincando Esse herói Que tá reclamando Aqui cara Ele já era pra tá Bonzão Entendeu Tentei salvar Porra Porra Suporte lixo Tivesse guardado Ali Mano Eu não tinha morrido Que Que time ridículo Cara Viu porque Que não dá pra você Ficar acreditando Nos caras Mano Ficar gancando Porra Gancando porra nenhuma Cara Ele acha que o Indiana vai ganhar Esse jogo Porra nenhuma Vou gancar não Eu preciso farmar Não vou ligar Porque esses caras Estão falando aqui não Depois eles vão recalmar No meu vídeo lá Foda-se Ó Ficam desenhando no mapa Cara Não adianta ir pra cima Cara A gente não tem time Pra enfrentar os caras A raiva de gente burra Mano Na moral Ó Aqui os bichos Não resetam Tá vendo Eles resetam Mas eles ficam com a mesma vida Tá vendo Lá no lolzinho Lá É os bichos Coisente Ó Perdi a torre do top Por quê? Porque o cara Quer que eu saia ganhando É muito ridículo mesmo Ó Daí ficam Querendo que eu vá pra luta Cara Não vou pra luta Vou dar uma ult aqui Só pra dizer que eu não ajudei Mano Time ridículo Mano Esse cara ali é só um ladrãozinho Só KS O cara é só um KS Eles acham que eles vão ganhar o jogo Assim Ó Viu o KS Viu o KS Caralho Mano Que ridículo Sério Que ridículo Esse herói Meu Deus Viu Se não fosse minha ult Eles não tinham vencido Essa TF Isso porque a gente Tá com a mais No jogo Sério Não dá pra entender Esse cara Na moral Ainda eles vão ficar Xingando eu Ainda que eu não ajudei É muito ridículo Ai eu não consigo ficar forte O chato do caralho Cadê a ward Cadê a ward do suporte Não tem cara Se eu morrer aqui A culpa é de quem? A culpa é de mim? Não A culpa é do cara Tá aqui no ward Dois suportes no time E ninguém põe ward Tá que pariu Ah louco Bosta é isso Fechar minha bota Meu anel Tá vendo aqui Também dá pra comprar Item fora da base Daí você Não morre com dinheiro Entendeu? Mas o mid Já cagou no jogo O mid Deixou os caras Muito fortes Não tô entendendo Tá complicado Esse jogo aqui Tá de bem Esse jogo aqui É tipo um jogo Que eu gosto Jogo sem difícil Sabe? Se bem que tá fácil Por que que tão O cara do outro time Então eles tão com uma menos E aquele cara Era tipo Era apelão E eles não deram pause Então azar é desse Ó o KS de novo Ah velho Fico puto da vida Com esses heróis Ó velho Que raiva E mata Vai tomar no cu Fico muito puto Da vida Ó lá Morreu Morreu de novo Cara Cara Os caras Não param De fidar É ridículo Eu vou falar Pra eles Em mid Tá todo mundo Top Vai em mid Se é ruim Vai lá Que eu garanto O X1 Eu garanto Porque eu tenho escape Tá ligado? Ó O que eu vou fazer O carinha tá ali Já vai tomar stun Ó lá Viu? Sou bom Cara Ó Curtiu Né Ô Lé Viu? Os caras não tem a mesma habilidade Que eu Cara Você viu o que eu fiz Né Sensacional Aquela jogada Ali Mas fazer o que Né Cara Eu tomei Ó Daí o cara Vem pra dar KS Cara Ah velho Eu nem vou ajudar Mano Eu tô sem mano Fica só vendo Esse cara Dar KS Quer ver? Ó Tem um cara Aqui Ó Tá no bando Lá Ó Quer ver eu acertar a flash Nesse cara aqui Ó Ó Pia Viu? Eu sou bom Cara Eu falei que eu era bom Viu o que eu fiz ali Sou foda Cara Eu tô vendo Sim Então Os caras são Os caras são muito ruim Cara Só não ganhei esse jogo Ainda Porque o cara Né Eu tô aqui Fazendo os itens O Dota é um jogo demorado Não é um jogo Tipo Rapidão Começar a fazer Yasha Pá Pegar uma mana Aqui De boas Ó Os caras não Ó Eles vão morrer Escuta o que eu tô falando Eles vão morrer Ó Esse cara não aguenta É ridículo isso Pra que o cara fica lá Não tem ward Tá vendo? Agora eu vou mandar uma aqui Que eu preciso comprar ward Por que? Porque não tem ward Por que não tem ward? Porque o suporte é lixo É ridículo esse suporte Na moral Ó Vai sozinho Vai morrer Quer ver? Muito burro né Cara Cara o cara fez Dugscarper de novo Mano Olha que bosta Mano Isso Ah vou ter que fazer o que? Vou ter que untar Pra salvar o cara Que não adiantou muito Né Porque o cara é lixo Mano Demora demais Vamos Demora demais Caraca Cê escutou isso? Caralho Mano Olha o carinha aqui Olha o carinha aqui Mas vai conseguir pegar ele? Não Não dá Tem 3 ali Olha a estratégia Não dá Sem time Não dá Morreu de novo O cara só morre Toda hora Ele quer ir sozinho Mas isso acontece sempre com você Daí? E como é que faz pra melhorar de nível? Ah cara Daí é só fazendo uma mandinga Mas eu tenho um plano Meu plano é farmar e ficar forte Porque não dá É assim que você tem que fazer Vai 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 Ó o cara já vai 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 Aonde cara Olha onde é que eu tô Ele quer matar o cara sozinho toda hora Tá pior que eu esse cara aí Não é assim que funciona Ninguém tem dog scaper igual ele Ele não entende isso Mas o importante aqui É a gente levar a torre Esse cara fica querendo caçar herói Mano É mancado Daí ó A build é essa daqui que eu tô fazendo Você upa primeiro tudo a flechona Ó e leva a torre Ó só que o cara não ajuda mano Em vez dele dar ult no cara Ele não ajuda Por quê? Porque ele é um bosta Ó Ó e deu KS mano Ah velho Eu não acredito nisso cara Vai se fuder Tá vendo cara Esse cara é o que tava no mid Ele morreu o mid inteiro cara E ele só veio pra dar KS cara É muito lixo isso mano Na moral Cara duela esse cara Ó lá morreu também ó Ó já morri Ó vai morrer Quer ver? Aff mano Ó Puta que pariu Mas esse time é muito ruim mano Na moral Deixa eu sair daqui Antes que eu morra Os caras não tem habilidade mano Não adianta Ó lá morri Caralho velho Porra cadê o suporte cara? Meu Deus do céu cara Não dá cara Cadê o suporte? Porra cara Tá aqui na base O que que esse cara tá fazendo aqui cara? Cadê o outro suporte? Ó lá O que que o suporte tá fazendo? Ah velho Impossível mano Ganhar desse jeito Ó Ó o que que o suporte tá fazendo? Tá aqui na base parado Com duas ward Não comprou ward Porra põe essas ward cara O cara tá chocando a ward mano Ó que ridículo Cara o jogo sem suporte Só eu aqui pra Pra matar os caras Sem conseguir farmar velho Tá difícil cara Esse jogo aqui cara Esse daqui É um jogo de azar Ó Não vai matar Por que que não vai matar? Porque não tem o domínio cara Ó lá Falei ó Ó Ó a merda Ó Daí eu tenho que Ó Nem eu salvando o cara mano Porra o cara é muito bicho mano Ó lá ó Isso que é jogada ali profissional ó Viu? Viu? Fácil cara Precisava ele ter ido lá e morrido? Não cara Era só esperar eu véi Porra Os caras são muito vacilão mano Muito vacilão Você viu o que que é uma jogada boa E uma jogada ruim Ele foi ali e passa Sem ward Por que? Porque ele é suporte E ele não arde o jogo Esses caras são muito ruins mano Na moral Ó o cara comprou mais ward E não pôs ward no jogo nenhum Ah louco velho Não dá cara Desse jeito Ó Ó o verdinho no mapa lá Vai morrer ó Ó Morreu De novo cara Ah mano Eu não tenho nem mana Pra ajudar o cara Mas ele vai morrer Ó Eu sem mana Vou conseguir matar aquele cara lá Por que? Porque eu sou bom Ó Vai cara Nossa que time ruim mano É só matar o cara velho Ó a cagada Ó a cagada Sai daí Windy Sai daí caralho Estou até ajudando aqui pra você fugir Ó Tá sozinho né Você vai ver que ele vai morrer Quer ver? Ó Por que que ele fez isso? Por que que ele pulou lá cara? Ele é suporte Ele não tem que ficar correndo atrás dos caras Matando os caras Meu Deus Meu Deus pra que cara? Ave velho Sério mano No LoL acontece isso? Porra cara Esses caras aí mano São o tóxico Cara do Dota Sério No LoL acontece sim Acontece? Ah então Esse cara veio do LoL mano Só pode Não Eu acho que ele tá aprendendo No Dota Pra daí ir pro LoL Ah Entendi Esse desgraçado Ó Os caras tão Ó Ó lá o cara Fraquinho lá embaixo lá Ó o cara Ó o cara que tava AFK Caralho Que porra é essa mano O cara voltou pro jogo E ninguém viu que o cara voltou pro jogo Só eu Tá vendo cara O time não tem visão Ah mas o Tinker acabou de dar KS de novo Só por que? Porque o Yamata Esse cara ali Véi eu vou Eu vou Eu vou cara Levar alguma lane Porque cara Tá muito ruim mano Tem o Tinker Tem a Wind Tem o Dazzle Mas os caras são muito ruins mano Aí ó Fodeu de novo Filha da mãe Ah se ferrava Vocês dois Ó Daí ela vai sozinha Ela vai morrer ó Por que? Porque ela sempre morre Pega o Pega o Caralho Pega o suporte Cara O suporte é o cara Que tem menos vida Porra E ela vai no Tinker Você entende cara Minha dificuldade aqui Ela vai no Tinker Em vez de no suporte Morreu Por que que ela morreu? Porque ela foi no Tinker Ai velho Não dá cara Eu vou parar de falar um pouco Porque eu to me irritando Mas você pega sempre o time desse jeito? Com os pessoal que não sabe jogar? Não não Hoje é porque eu tenho azar Hoje é porque eu to Hoje eu levei azar de cair nesse time aqui Mas quando eu tenho sorte Eu pego um time melhor Não é sempre Mas o Dota diz que Que o Dota é balanceado Com pessoa que Tipo Quanto mais derrota você tem Você vai jogar no mesmo time No outro time Com pessoas que tem mais derrota A mesma derrota que você Tá ligado? Ó lá O que que o Gudo faz? Estunei o suporte Cara Ó Aqui era pra ter uma ward Cadê a ward daqui cara? Cadê a ward no mapa? Não tem cara Não tem suporte cara? Ué? Não tem suporte no time? A única vez O cara tá chocando O cara tá chocando as ward Ah mano Agora eu tive que falar mesmo Chega uma hora que você não aguenta Tá 2210 Não tem o que fazer Os cara fica se matando Que nem uns porra louca Eu dou ult pra ajudar os caras Dou magia Ó O que que a gente tá fazendo aqui? A gente tá tentando atrair os caras agora Se a gente vai morrer? É claro que a gente vai morrer cara Ó O que que esse cara tá fazendo sozinho lá mano? Ele não tá fazendo nada cara Ele tá só formando aqui um filho da puta Por quê? Porque ele morreu um monte Agora ele tá tentando recuperar o jogo Aí eu morro também Mas é sim O jogo inteiro é Ó Morreu lá de volta Ó Ó Caralho mesmo Esse cara tá sozinho aqui mesmo? Esse cara ele não tá sozinho mano Sai, 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 sai Olé São dois tankers e o cara quer bater nos tankers cara Não tem como não Joga Puta que pariu Tomei stun do meu próprio veneno Não posso comprar item Ó mano Isso aqui é uma jogada boa Tá vendo? Ah O filho da puta Ó Esse cara ele tá afidado cara Esse cara aqui é o que eu falei Que levava o jogo sozinho Lembra? Esse daqui ó Ele já tá afidado já Lembra? Vão ter chance ainda? Cara a gente não tem A chance aqui é 10% só cara Só se tipo vir um milagre só Porque não tem o que fazer Ó Ela não ativou a Blade Meio Agora que ela ativou a Blade Meio Agora Mas morreu junto Adianta você levar o Carrier fodão Que vai ganhar o jogo pra eles cara E morrer Sendo que você também é um Carrier fodão Não adianta cara E ainda os caras levaram o suporte nosso Você pergunta Onde é que tá nosso suporte? Tá aqui ó Na base Já percebeu isso? Que toda vez que eu vou olhar Onde é que tá o suporte Ele tá na base? Verdade Então Aí você quer jogar como? Sem suporte? Não tem como cara Os caras são muito ruins Mas eu vou tentar garantir Nesse jogo aqui cara Aí você entende Que a culpa é sempre dos outros Entenda isso cara Eu tenho que fazer igual Aquele carinha lá velho Com o Dendy fez lá mano Levar o time sozinho Senão não adianta Porque eu sou o amador profissional Sou bom cara Só que as pessoas que são ruins Ó Alguém parou o galo Na loja secreta Tipo os caras eles ficam no Whatsapp Certeza mano Que essa Windrunner tá no Whatsapp Esse Esse Dusley tá no Whatsapp O cara não wardou as runas mano Cadê a ward da runa? Não tem cara Ó a jogada de mestre aqui ó Ó lá Ui quase velho Esse personagem ali Ele é muito forte Ó Perdeu a runa Aí eu venho aqui Pego a runa Pá Vem de boa Aqui eu pensei que ele ia ficar aqui parado Esperando a runa Ó O suporte não fez stack Você acha que eu vou deixar Esses bichos aqui pra ela? Claro que não cara Eu vou matar aqui também Por que que eu vou matar? Porque se depender desse cara aqui A gente perde o jogo Ó Agora que eles tão destruindo o nosso bot Tá vendo? Alguém deu TP lá? Ninguém deu TP cara Por que? Porque o time é lixo Mas quem que tinha que fazer isso? Ó o cara deu um TP Cara O tanker tinha aqui lá E o suporte cara Eu tenho que farmar Porque eu sou carrer cara Aí o que que faz? O suporte não vai Ninguém anda com TP cara Eu não ando porque eu sou carrer cara Eu não tenho que ficar andando com TP Ah entendi Ó eu acertei stun cara Ó eu acertei stun Não o time não ajuda mano O time é ruim Ó Tá vendo ó Viu? Se não fosse eu mano Ó Se não sou eu nesse jogo aqui mano O time não vai cara Ó Ninguém acompanha Tá vendo né? Eu tô perseguindo o cara aqui O time não vem junto cara Ó O cara se escondeu aqui ó Por que que o time foi atrás do outro? Cara Eles tem que vir comigo cara Eu sou o carrer disso daqui cara Não eles Olha o que que acontece O cara não consegue fazer nada Por que? Porque o cara Não vem junto Ó A única vez que os caras vieram junto A gente conseguiu levar o jogo Eu acho que esse cara tá invisível aqui ó Ó lá ó Tá vendo? O cara tá aqui ó Pegou escudo nele Tá invisível aqui esse filho da puta Ó Eu vou sair ó Volta 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 Por que que tem que voltar? Porque eu tô sem as paradas aqui pra fazer as estratégias Ó mano Você fala pro cara voltar o cara não volta mano Ele tem demência Sério Explica pra mim Esse cara tem demência Ó E o carrer dele está só farmando Aí Eu que era pra farmar Né O que que eu tô fazendo? Tô gancando Por que? Porque eu fui seguir a dica daquele tinker idiota pra Provar pra vocês como Não é bom você fazer o jogo dos outros Faça sempre o jogo individual Nossa Seja bom cara Seja bom cara Se você não for bom cara Você fica na mão desses idiotas cara Mas eu vou provar ainda que dá pra ganhar esse jogo cara Tentar fazer uma flechadinha aqui ó Ó A flecha vai caminhando lentamente ó Ó lá Pegou no quem? No suporte cara Tem que foder o cu do suporte Ó Ela veio no cara certo ó Tá vendo? Aí ó Que que eu fiz? Ó Ela é da KS velho Vai tomar no cu esse time cara Meu Deus velho Vai se foder cara Será que eles não viram que tem um cara aqui no mato? Aqui ó Tem um cara aqui ó Ah mano Vai tomar no cu mano Esses caras só da KS velho Vai se foder Eles não podem matar mano Eles tem que deixar pra mim matar cara Só que eles não entendem isso Eu tenho uma Ó Foi sozinha Por que que ela foi sozinha? Porque é débito mental Ó Ela acha que ia pegar o cara ali mesmo Ó Os caras vai tudo no tanque mano Que não os retardados Aí aparece o cara invisível Ah Sai da minha frente cara Ó Ó o cara perdeu a ult ali Retardado Ó Fechei um item É que você tá indo sozinho criança Tá vendo? A DLC com reclamando Ô ninguém vai Ninguém vai Ô ninguém vai Eu vou sozinho Será que só ele percebeu Que só ele tem a A blink dagger O negócio Ó O inútil morre cara O boss morrendo Ó O inútil morre cara Ó Ó Ó Vamos ter que defender a toy Não Vai ter que fazer o que? Ó Puxa aqui ó Sua idiota Ah mano Ela pegou invisível pra que cara Os caras tão aqui embaixo Seus doentes Ó o cara sozinho aqui ó Só que esse daqui é aquele cara que ele foge né O cuzão Tá ligado? Esse daqui é o cuzão cara Você tem que ficar de olho que ele vai fugir ó Ele não tem o que fazer ele foge Daí eu salvo meu time de novo Ó Por que que eu salvoi meu time? Porque sempre tem um filho da puta brincando Não dá pra ir no AD carry agora Porque o suporte dele já chegou O time não tem visão cara Ó Morreu Ah velho O time é muito ruim velho Ó lá Vou salvar o cara de novo ó Salvei o cara de novo Ó Só tô fazendo o que? Tô só olhando Por que? Porque não compensa isso Se não ficar Ó A raiva disso mano Ele quer que eu fique lá pra morrer? Sério? Vai se foder rapaz Ai velho Cadê o suporte? Cara O cara tem que me curar Ele não me cura velho Ele curou o creep mano Nossa que doente Ó o cara querendo frag lá ó Ó Deu o KS de novo Ah mas esse time é um time de retardados mesmo Ah mano Sério cara Não dá pra perseguir os cara O time é muito burro mano Na moral Ó o suporte querendo ir sozinho pra cima Os cara Os cara eles não me ajudam Eles não me ajudam Que merda mesmo Vou ter que falar pro cara pegar o ar de novo O que que a gente fez? A gente trocou um suporte E um tanque Né? Porque aquela mina é tanque Mas o que que eu fiz? Eu não usei manta Por que que eu não usei manta? Porque eu achei que não compensava Cara Time ruim desse dali Não compensava Eu vou fazer mais um item Pra me garantir aqui Porque eu tô muito fraco Eu não tô usando essa merda aqui Eu vou Ó Tá sozinho cara Você tá sozinho no top filho Ó ele acha que vai matar né Ó fica só vendo Ele não vai conseguir matar esse cara Ó Meu Deus cara É muito ruim isso velho Ah ele conseguiu Porque foi sorte cara Porque você viu que ele errou né Nossa o cara tá apanhando pra imagem velho O cara de verdade tá aqui embaixo Porra eu vou ter que salvar o cara de novo mano Nossa que bosta isso Quando acontece cara Isso é muito sério Ó Ó lá morreu Ah vai tomar no cu cara Ele devia ter saído mano O cara ficou pulado Que bosta Esse cara ele tá jogando a gente pra frente Quando a gente vai pra cima dele Daí isso atrapalha Cadê o cara do top mano Ó lá eu mandei ali porque eu já previ que o cara ia ficar lá ó Ui viu Nossa bom cara Quase acertei o cu dele Agora eu vou farmar aqui ó Ó lá o cara tá xingando já ó Ele precisa mandar o negócio Não precisa mano Isso é fodeiro ó Olha viu cara Fácil O cara tá reclamando ali Você viu que o cara reclamou No global Ele falou Qual que é a dificuldade pra vocês ganharem da gente Cara a dificuldade é que a gente tá segurando cara E tem eu aqui né Que eu tô garantindo esse jogo Essa é a dificuldade deles Vocês acham que eles querem perder? Eles não querem mano Aí os cara começam a desistir Entendeu? Só falar mano Não desiste cara A gente consegue ganhar esse jogo Ó lá ó Dá suporte pro cara velho Meu Deus mano Ó o outro aqui Ó o que que o suporte faz? Ele não vai no AD carry Ó Ó morreu Ah meu Deus Meu Deus Aí eu vou lá farmar um pouquinho Viu? Viu como o time dos caras não é bom? Viu ali? Viu que a gente Viu que os caras mataram eles? Era só os caras saber jogar Você entendeu? Fica igual retardado GG por GG E fica defendendo Ó daí o cara Tomou um counter ali Viu? Os caras nem são bons Vou avisar isso Ô Jedi Os caras nem são bons Cara É gente que tá morrendo bobeira Eu tô jogando meu jogo Aí ó Viu? O cara tá jogando o jogo dele Viu? Jogo de psicológico E tal Aí o cara cai no teu psicológico Porque o Dota tem isso O Dota também tem o psicológico Então Vocês matam e voltam pra base O que que a gente vai fazer? A gente vai puxar Tem que puxar as 3 lanes Ó o Jedi tá ensinando os caras Ah vai tomar no Não tem que ficar ensinando noob não Porque se os caras fossem bons Eles não estavam nessa partida Contra a gente Entendeu? Nossa agora eu vou sair Porque eu tô sem mana Esse suporte aqui Cara é muito ruim O carinha não aguenta um tapa Só que o que que o meu time faz? Meu time em vez de ir nos heróis Nos heróis fraquinhos Eles ficam indo no tanker Toda hora o cara vai no tanker Ó esse é tanker O que que ele vai fazer? Não consegue matar cara Esse herói aqui é um herói mago Ó Ó Ó Ficou sozinho Tá vendo aqui ó Ó a cagada Ó Pra que fazer isso cara? Me explica pra mim Não tem Ó pra que cara? Eu não vou ultar mano Que se foda Você ri né cara Porque não é no teu time Seu maldito Por isso que eu tô rindo Se fosse no meu Eu tava chorando Mas você entendeu cara Que o time dos caras lá É ruim Igual o nosso aqui Senão eles já tinham ganho Ah mas a gente ganha Porque não quer cara Sabe por que que eu foco Pro meu time empurrar mid? Porque eu vi que tem Um monte de gente baixo E eles não tão conseguindo Entrar bot Eles são incompetentes Ó o cara já deu TP Na marotagem Olé Se fodeu Ué cadê esse puto? Ah vai morrer lá Deve tá tudo ardado Nosso jogo aqui Ó o cu quando acontece isso Ó o cara dando a volta lá Vai morrer sabe como? Pelas costas Ó lá ó Falei ó Porra mano Pra que isso cara? Sério Nossa ó Ó o carrer deles aqui Ó o carrer deles morrendo Ó Viu como é fácil de matar Mano ó Ó o carrer deles morrendo Ai fodeu Nossa me fodi Ah quase matei o cara ainda Ó Ah velho Não tem suporte no time Cara O suporte se mata Ai velho Que bosta Ó daí fica colocando a culpa no atalho Mano Tem uma raiva disso Mano Pô o cara tava morto Cara O pior que é tudo hard carrier Ó o cara já fechou o item Que deixa invulnerável a dan Nossa cara Esse jogo aqui Esse cara realmente cara Tá muito complicado O tanker aqui não tanca Lembra que eu falei que esse herói aqui levava o jogo sozinho? Esse never maldito Nossa o cara não tem item Caralho mano Ele tinha que ter feito uma maestrom Nossa esse herói aqui tava morto cara O time é muito ruim mesmo Ó Se o cara não falasse Oh vocês tem que levar a torre Aí se ele ficasse de boca fechada A gente pelo menos tinha chance Porque os caras lá são ruim A raiva de gente é assim Mas é bom que acabe cara Porque senão Todo mundo vai ficar Louco nos comentários desse vídeo aqui Se tiver muitos comentários Eu prevejo aqui mil likes nesse vídeo E dez comentários cara Jogando a culpa no suporte lixo Que vai totalmente contra O vídeo que eu fiz anteriormente Por que? Porque eu não consegui farmar Porque tinha um suporte lá Que achou que ia ganhar o jogo E o próximo jogo vai ser assim É um inferno Não tem o que fazer cara Ó Cadê a ward daqui cara? Porra aqui sempre tem que ter ward Não tem ward Nossa olha o item que o cara tá fazendo Esse cara é muito nojento Porra não é esse item que faz dele Ele só quer matar Seu filho da puta A build dele tá tudo errada Que bosta mano Odeio esses caras que não sabem fazer build Ó vai morrer lá Idiota Nossa velho Errou a ult mano Nossa que cara lixo velho Ah vai se fuder O cara viu que o cara tava de link Eu não vou lá não Ó o cara lá no top lá Vai morrer ó Ih bosta né cara Ah mano o cara quer dar KS no meu bicho ainda Vai se fuder Aquele carrer deles ali Ele é um carrer muito foda Que depois Nem Nem se a gente mate Tipo Não dá mais Entendeu Agora você entende o nível dos jogadores que eu tô jogando Pino O inspiro caiu Senhor R você tá aí cara Opa opa Voltei Voltei Agora você entende o nível dos jogadores que eu jogo Pino Não mas eu tô Eu tô entendendo que você tá numa Disputa difícil Tem que ficar disputando freio Mas é complicado No lol No lol tem isso também Quando você tá nos elas muito baixos Lá pelo prato Pelo bronze É assim mesmo Teus companheiros é um pior Um melhor que o outro E como que você faz pra E como que você faz pra ganhar o jogo lá No coisa lá Sabe tem muita gente que fala que não dá Que é o elo hell que eles falam né No League of Legends Mas eu penso assim É que muitas pessoas que tão dessa maneira Tão nesse elo hell Elas fazem muita coisa errada também Entende Daí elas desanimam Porque assim Pra você subir de nível No caso Você tem que fazer a diferença no jogo Fazer a diferença É jogar certo Sabe jogar Fazer o que você tem que fazer Fazer a tua função Ajudar os teus companheiros Tudo certinho Não importa O que os teus colegas façam Porque Isso ajuda a dificuldade O problema é que o pessoal se desespera Começa a zoar Então é possível ganhar um jogo assim Igual o meu aqui Na verdade Eu não sei se dá pra ganhar O jogo em si Mas ganhar a maioria dos jogos Eu tenho certeza que dá Porque as vezes Você pega um jogo que tá perdido mesmo Mas muitas vezes Tem jogo que tem como você ganhar Daí você vê alguém fazendo alguma coisa errada E você começa a jogar mal Porque essa pessoa tá fazendo coisa errada Certo Entendeu Daí você realmente Ele determina Elimina a chance Será que é isso que me atrapalhou aqui então Eu ficar prestando atenção nos outros Porque eles são muito ruins É impossível alguém ficar morrendo tanto assim Nem eu que sou ruim Morri tanto Bom, não sei em Dota Eu não sei Se se aplica a mesma coisa Entendi É porque aqui Os caras são muito ruins Mas eu acho que sim Porque o jogo é Parecido Né Cara Como é que bosta Juquei no atalho errado É isso? Esses caras que querem ficar fazendo teste de build Não é um caralho Caralho O cara não arde o mapa Filho da puta Tá vendo que bosta Eu venho aqui pra farmar O cara vem junto Fodei Que saco isso Ó, morreu Olha daí Filho da puta Aí tem que ficar salvando A função não é salvar os caras Olha, o cara não comprou um dano Mano Ele tem que fazer maelstorm Fazer BKB Fazer critical Ele comprou todos os itens De escape Todos Porra Nossa, mano Sério, mano Isso? Pra que, cara? Sério, não entendo Pra que comprar todos os itens de escape? Sério Eu juro pra você, cara Eu não entendo mesmo Em vez de comprar uma ward, né Cara Sabe? Por isso que eu fico puto, mano Os caras, em vez de comprar uma ward Pá O cara fode com o jogo Vou tirar o bagulho dele É foda, mano Nossa, ó Agora que os caras estão levando top E quem que tava no top? Eu Por que que eu tava no top? Porque eu garantia o top, cara O mid, então Nossa, foi ridículo esse mundo Nossa, que porra foi essa? Ah, vai tomar no cu, cara Filho da puta Agora já era também Não tenho o que fazer Agora acabou, mano Agora é só Esperar o GG mesmo Não tenho o que fazer Então, esse time aqui, cara Eu poderia ter pego um herói melhor, né Mas eu fiz só pra fazer o armador profissional mesmo Um herói que podia levar todos eles aqui Aí seria mais fácil pra mim Nossa, cara Que cara ruim Morreu Nossa, o cara não vai conseguir levar os heróis, mano Por que? Porque ele feedou um monte Eles fizeram cagada no início do jogo Nossa, sério? Nossa, mas não é esse cara, velho Esse cara aqui é aquele que eu falei que ele tá violento, ó Ele tá dentro da torre, mano Ele tá se achando, né Olha o cara aqui só deu KS O que ele tem de item? Só item pra dar KS, cara Ele não tem um item decente, cara Ó, que ridículo Morreu O cara é muito ruim, né, mano Muito ruim mesmo, cara Não dá pra jogar com o cara assim, mano O cara quer dividir farm Isso, cara Infelizmente Né? Ó, o cara falando Mid lixo Nossa, cara Report meu time Mas isso que é o jogo que termina gostoso Quando todo mundo começa a se xingar É Mas o top tava fácil, cara O cara não ardou uma vez É Faltou o arde Entendeu? Mas é que nem eu falo, cara Ah, vou culpar o suporte agora Não, cara Não dá pra culpar o suporte Vou culpar os outros carrer do tanker Que não fez nada Né? O cara acha que, ó É triste, é triste Como é que eu vou farmar? Não tem como farmar desse jeito, cara Quer ver? Ó, o cara foi pro mato farmar Ó, 289 Aquele cara que tava top lá, ó E o cara quer que eu fique gankando, mano Porra É isso, gente Valeu aí Infelizmente É isso que acontece Eu deveria ter pego um herói Mais apelão Mas não tinha o que fazer Deveria ter pego o Never, por exemplo Que é um herói bem forte Dá pra carregar sozinho Mas o time lá Eles só resolveram vir Porque A Will de Hunter ali Chegou e falou assim Olha Por que que vocês não matam e não vão pra cima? Por que que vocês ficam enrolando? É verdade, cara Os caras do outro time também não jogavam tão bem Mas infelizmente Eu levei azar Meu time era pior Então é isso E até o próximo vídeo Se o senhor R quer dar alguma dica aí Alguma sugestão Últimos comentários Já que deu uma hora de jogo Para dar sorte Se não Se não Você pega time igual Para vocês Só um momentinho É só vocês virem aqui No Facebook E curtir aqui Dá um curtir aqui E já era Beleza, galera? Então é isso Até E se inscreva no canal também E fui E se inscreva no canal